Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Nossa, eu vi uma... mano, eu vi cor preta ali! Vai ser o preto também, eu tenho os mais retos! Nossa! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, Roleta, Quest Game, High Low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de Tibia do momento! Bem-vindo ao Phoenix O.T. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Ties totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! bem-vindo ao Avenidas documentos atualizados e notradinho Source Que isso, mano? Eu falei isso também Aí, ó Não procuro nenhuma vez, fatal Morri também, véi Ah, mentira Eita Eu, eu, caralho, eu ratei, mano Os bichos viraram tudo em mente Tá, mas é, nossa, eu tive que dar um rolê com os bichos do norte lá Nossa, mano Cadê o Sean Legolas, Sean Legolas Bate os bichos no IRP, tenta pegar ele Que eu vou tentar bater ele, gente, tirando full H Bate o H, bate o H, bate o H, peraí Nossa, mano Olha um aqui, ó Aí, ó Que nervoso, mano Vamos ver Porra, esse é fraco Matei um Vamos ver, hein Tá, véi, hein Olha aí, olha aí De primeira, caralho Caralho, véi Consegui, mano Mentira, véi Mano, eu não consigo montar ele de primeira Nem a pau, véi Nem a pau, véi Ah, menino doido Parei e pensei, cara Se eu trabalhar um ano lá É a mesma coisa que receber tantos anos aqui Então, o que que eu vou fazer Eu vou pegar Vou fazer esse um ano Vou juntar o dinheiro Certo? Se der merda, eu tenho o dinheiro guardado E eu compro uma casa pra mim E não me estresse mais com aluguel nem nada O que que eu fiz Eu comprei Dois carros Comecei a jogar mir E fazer o churrasco todo fim de semana Pronto A receita tá aí Pra merda acontecer Basicamente isso Entendeu? Então agora Eu tô aqui Desempregado Tenho uma grana guardada Que não vai durar muito tempo Ah, eu investi em NFT também, né? Tô falando sério? Ih, rapaz Ah, não, eu bati dois litros O que eu acho que não morreu Ah, não, não Obrigado, Deus Ah, trofei finalmente Mais um guinomino Amém, Senhor Ah, não, não Eu não sei Eu saquei de Deus Depois não Eu tô no canto Mas menina Eu aqui, ó Duano Passando Passando fome O torto dá-se novas prate? Tchau, que não é Falcon Plate Falcon Plate Curva Uuuu Vamos, tô Eu vou citar Falcon Plate Dá pra dar ali então, cruzada Bora Com três então Um Dois Três Fui UF Puto 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 Why Quem pariu? Eu touro Eu estão trolhando em Drume, bro Como todas as novens que eu faço Drume O time drume Onde eu estou? Onde está? Onde está? O time do Agre örnei? De onde carajos está, não o vejo Aí está, aí está, aí está Eliminado Eliminado de la Champions Está llorando Está llorando No Não pode ser Se murió No me salió la pinche comida Se murió Oh cabrón Curva Não me salió Não me salió Não me salió Não, cabrón, é chiste Não, é chiste Tudo para melhorar o char Já seja em equipe Skills What the fuck What Estou 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 E aí 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 Ela não tá aqui agora E aí 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 E aí